Olá, galerinha linda do nosso canal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Quem acompanha os nossos vídeos sabe que no vídeo anterior eu disse que eu começaria a contar sobre a primeira consulta da minha filha com a gastropediatra. Pois bem, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho dos sinais e sintomas que a minha filha apresentava no momento dessa consulta. Além das cólicas, da dor abdominal, dos gases, o que mais ela apresentava então? Ela tinha vômitos injato. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é isso. Ela tinha diarreia. Ela chegava a ter 10 episódios de diarreia por dia. Era assustador. Em muitos episódios é muita diarreia para uma criança de 3 meses. Ela tinha então essas dores na barriguinha, tinha bastante dor. Os remédios que usualmente se dão para os bebês não faziam muito efeito nela. O que fazia efeito um pouquinho melhor era a bolsinha térmica que nós usávamos. Temos no nosso canal um videozinho que fala sobre isso. Ela também tinha muita irritação. Ela chorava muito em função de todas essas dores que ela tinha. Além disso, a mamada dela era curta. Ela demorava mais ou menos uns 10 minutos mamando. Não mais que isso. E não era 10 minutos em cada peito. Não. Era 10 minutos o total. Mas que isso ela não mamava. Então, ela mamava mamadas curtas. Além disso, o que mais que ela tinha? Ela estava emagrecendo em função de não tomar muito leite e de ter muitas diarreias. Então, no gráfico dela, do peso para a idade, ela estava entrando na linha de desnutrição. Bom, aqui na carteirinha dela, vocês podem ver que o peso dela estava se aproximando dessa linhazinha vermelha. Essa linhazinha vermelha diz que a criança está com baixo peso para a idade. Ou seja, corre um risco de desnutrição. Se o peso dela estivesse abaixo da linha, ela estaria em desnutrição para a idade. Tá bem? Nesse momento, então, foi que nós conseguimos essa consulta com a gastropediatra. Além desses sinais e sintomas que eu já falei, outra coisa que nós percebíamos é que quando a minha filha estava reagindo, ela ficava no olhinho direito com uma olheirinha bem roxinha, bem pintadinha de roxo. Então, cada vez que nós fazemos testes com ela, cada vez que ela reage, embaixo do olhinho dela fica pintadinha uma olheirinha bem roxinha, tá bem? Quando nós chegamos na gastro, nós falamos sobre todos esses sinais e sintomas que nós tínhamos percebido só por observar a minha filha. E foi, então, que nós descobrimos mais dois sinais e sintomas, que eram o refluxo, que ela tinha e nós não tínhamos percebido, e o sangue oculto nas fezes. Esses eram os sinais e sintomas que a minha filha apresentava no momento da consulta, tá bem? Não são os sinais e sintomas que todas as crianças apresentam. Esses eram os que a minha filha apresentava no momento, tá bem? Então, sobre o vômito em jato. O que é vômito em jato? O que são os vômitos em jato? Imagina você pegar uma garrafinha de leite, tá? Aquelas garrafinhas de um litro. Tira a tampinha e aperta toda ela, bem forte, de uma vez só. Aquela quantidade de leite que sai de uma vez só é semelhante ao vômito em jato. É como se a criança fosse uma garrafinha e o estômago dela comprime e joga todo aquele leite pra fora. Às vezes, parece que a criança mama pouco, mas a quantidade de vômito que ela tem, esse vômito em jato, é tão grande que é assustador. Que não parece que tinha tudo aquilo de leite dentro da criança, tá bem? Nessa primeira consulta, então, a Gastro nos informou que existia dois tipos de alergia à proteína do leite de vaca. Uma era IgE mediada e a outra IgE não mediada, que eu vou falar um pouco mais no próximo vídeo, tá bem? Do vídeo de hoje, o que tem que ficar é observe quais os sinais e sintomas que o seu filho vem apresentando, tá bem? Tchau, tchau!